A Risa Flora surgiu como uma necessidade de a gente colocar várias ideias, tanto eu junto com os meus sócios, várias ideias que nós tínhamos em vários âmbitos mesmo. E todo mundo se envolvia com toda essa parte de evento, enfim, a parte de agência também me envolvia com isso. Mas também não me identificava com a parte de agência. E quando a gente se juntou para poder ter um espaço que unisse essa parte de natureza, que é uma coisa que a gente adora, arte, música. Foi muito incrível organizar esse evento porque quando o Seu Mundico chegou com a proposta de fazer um evento para expor as obras de Natália e tinha todo esse conceito de mulheres e desordem, eu super me identifiquei na hora. Então, assim, a gente foi construindo ao longo do tempo e falando com pessoas que a gente conhecia, né? Mulheres em sua grande maioria, a gente juntou essa questão da mulheres e desordem justamente por isso. Porque a gente conhece muita mulher incrível que faz intervenção, que canta, que dança, que desenha, que ilustra, que faz seus trabalhos de bordado, de planta, de tudo. Justamente por eu estar desenvolvendo um trabalho com mulheres, o pessoal do Seu Mundico me chamou para retratar mulheres para uma série de quadros que eles iam fazer para a marca Seu Mundico, né? E aí a gente já tinha mais ou menos algumas mulheres, eles queriam que eu desenhasse uma Frida, a gente tinha conversado sobre Nina Simone, e aí entre a gente a gente resolveu quais mulheres seriam retratadas. E aí a gente chegou em Rita Lee, Nina, Frida, Pagu e Luz do Fuego. E aí cada uma, a gente pegou uma frase de cada uma que representava a maneira como ela se colocava no mundo para colocar nos quadrinhos. E a partir disso, a partir do discurso de empoderamento e, enfim, do discurso dessas mulheres, a gente resolveu convidar mulheres do nosso convívio que estão na cena contemporânea daqui de Recife, que produzem coisas legais e que estão num processo de construção autêntico para se unir a gente no evento Mulheres e Desordem. Eu acho que em todas as áreas na vida você sempre nota muito a diferença entre o papel do homem e o papel da mulher. E eu acho que eventos como esse que fortalecem, que mostram o potencial da mulher enquanto ser humano, enquanto ser humano capaz de pensar, de criar, de refletir, de fazer pensar também. É muito importante para mostrar que a gente está aí, sabe? E mostrar para os outros que a gente está aí e mostrar para nós mesmos que estamos aí também. Porque eu mesma conheci muitas dessas mulheres aqui nesse evento. Quando eu comecei a trabalhar com ilustração e tal, eu não estava muito ligada no que estava acontecendo na cena atual e como era. E as artes plásticas, para mim, era uma coisa meio distante, assim, porque eu sempre trabalhei com computador, né? E aquele desenho manual mesmo, aquela coisa, né? Mas aí, quando eu comecei a trabalhar e fazer novos contatos e descobri que existem outros artistas incríveis, fazendo um trabalho autoral muito massa, aí eu comecei a buscar referência, né? Referência para mim, as meninas são referências para mim. E por serem mulheres, elas sempre abordam uma temática que me envolve muito, que eu acredito que seja essa a mensagem que a gente quer passar, né? Dessa conexão entre as mulheres, né? Desse dom, desse poder que a gente tem, dessa habilidade que se transforma, né? Desse dom, desse poder que a gente tem, dessa habilidade que se transforma, né? Desse dom, desse poder que a gente tem, dessa habilidade que se transforma, né?